A CIDADE NO BRASIL As palhaçadas dele nem riam, ninguém achava graça, enfim Mas ele tinha um outro talento, ele tinha um talento de fazer sanduíches Naqueles sanduíches ele botava umas coisas misteriosas que ninguém até hoje descobriu Mas que fazia com que as pessoas voltavam a comprar os tais de sanduíches na banquinha do cara Apesar do cara ninguém entender porque todo mundo passava meio mal depois de comer aquele negócio Enfim, um dia ele pulou do barco e saiu de lá porque aquele mundo era pequeno demais pra ele Pra nossa alegria e pra tristeza dos que ficaram em terra porque ele abre uma riqueza de sonetes Que talvez vocês se conheçam, ela é assim, coisa de palhaço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pareço rir, mas eu não sei graça Vou correr daqui, meu irmão Me sinto mal, só de outro aqui Mas que dia feliz, mas que dia feliz Há tanto mais do que isso aqui Mas que ideia infeliz, mas que ideia infeliz Tô numa equipe automatizada Joga a frustração no balcão Outra geração, segundo determinada O marketing da detrinação Se a dor existe, não sinto nada Foi a segunda, um dia aprendi Diga qualquer coisa que eu vou dar risada A reta é só me divertir Me sinto mal, só de outro aqui Mas que dia feliz, mas que dia feliz Há tanto mais do que isso aqui Mas que ideia infeliz, mas que ideia infeliz Me sinto mal, só de outro aqui Me sinto mal, só de outro aqui Mas que dia feliz, mas que dia feliz Me sinto mal, só de outro aqui Mas que dia feliz, mas que dia feliz Me sinto mal, só de outro aqui